Rua da Esperança é nome de local, mas também de single em O Amor Não Pode Esperar, o novo disco de Pedro Moutinho. A Rua da Esperança tem ar de bom dia E ninguém diria ao nela passar Que à noite na rua a lua fadia Vai roubar a esperança a luz do ar É um disco que fala um pouco de temas entre o amor e a esperança Com algumas novidades a nível de novos compositores Também uma recriação num tema do Fausto que se chama Eu Tenho um Fraquinho por Ti, que é o nome do tema A Rua da Esperança tem ar de bom dia E um tema que eu já gostava imenso, que eu conheci pela Alice Regina Mas é um tema que se chama Preciso Aprender a Ser Só Que é um tema que pronto, que é o tema se calhar Com mais surpresa no álbum Que é um tema da música brasileira dos anos 60 Que acabámos a fazer um novo arranjo para o tema E trazer esse tema também para este disco Com irmãos como Camané e Hélder O que é que eles dizem do disco? Tendo em conta que também são prós na matéria, não é? Nós somos uma família muito ligada, muito unida E foram as primeiras pessoas a quem fui mostrar o disco E a opinião foi muito positiva Rivalidades entre os manos, pois não é? Nada disso, nada disso mesmo Temos uma relação saudável, os três E não há qualquer tipo de competição Não há, isso não existe Qual é a sensação de quando estão a gravar estes temas? Quando se prepara, é quase um filho que está aqui, não é? E quando depois se ouve na íntegra Que sensação é que tiveste, Pedro, quando ouviste? Assim, eu tenho dificuldade em me ouvir a mim próprio Porque é aquela coisa que eu ouço e acho que sempre consigo fazer diferente Ou melhor, eu acho que me saiu um pouco dentro de mim Demorou e acho que o resultado final ficou como eu gostaria A Rua da Esperança tem ar de bom dia E ninguém diria ao nela passar Há fatos que têm nomes de muitas ruas Rua da Esperança ainda não havia nenhum Não, e surgiu, lá está, foi há dois anos Eu falei com a Amélia Muz e dei-lhe a sugestão da Rua da Esperança Porque achava, acho bonito E o que aconteceu foi que viemos aqui à Rua da Esperança Almoçámos, a Amélia acabou por vir aqui durante uma semana Tirar apontamentos E nasceu a Rua da Esperança Que à noite na rua a Lua favia Vai roubar a Esperança a Luz do Luar Vai roubar a Esperança a Luz do Luar